Tesouro Direto, Prefixado ou IPCA? Teve um deles que nos últimos 30 dias trouxe uma rentabilidade líquida de mais de 3% em apenas 30 dias. E aí, como que isso foi possível, prof? É o que eu vou te contar nessa aula. Então eu preparei aqui pra você sobre o Tesouro Prefixado 2024 e também aqui sobre o Tesouro IPCA 2035. Vamos fazer uma análise pra você dos últimos 30 dias. Tudo que você precisa fazer agora, sabe o que é? Pegar papel e pincel, ops, papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, É um excelente novo, que ainda não se inscreveu? Aproveite pra se inscrever no canal, ative as suas notificações, o sininho que fica balançando aí. E dessa maneira, você vai receber um aviso do YouTube toda vez que eu publicar uma aula de excelência pra você. Tesouro Prefixado ou IPCA? Qual deles é o melhor pra você? Então nesta aula vamos fazer uma análise desses dois títulos e o que aconteceu nos últimos 30 dias. Eu não sei quando você estará assistindo esta aula, mas eu estou fazendo uma análise de 30 dias, depois você pode replicar esta mesma análise para os seus títulos no futuro, independente de data, qualquer data que você esteja assistindo. Legal? Então aqui, o Tesouro Pre-2024, nos últimos 30 dias, ele saiu de um valor de 742 reais, então aqui olha, um valor de 742, para chegar num valor de 773 reais. Então isso aqui eu estou falando do preço do título. Então ele saiu de um preço de 742 a 30 dias atrás, da data que eu gravei este vídeo para você. 30 dias depois, esse título já tinha subido para 7,73. O que aconteceu aqui? Aconteceu o fenômeno de marcação a mercado. Vamos entender qual era a taxa. Lá atrás, a taxa aqui era de 12,18%. Então nós estamos falando de uma taxa pré-fixada. Muitos dos nossos alunos do ATD aproveitaram essas taxas aqui para fazer marcação a mercado. Aqui em cima, para você ter uma ideia, essa taxa foi reduzida, então ela caiu. Essa taxa aqui foi de 10,79 nesse espaço de 30 dias. Então o que você observa aqui? Muitas pessoas, elas perdem dinheiro no Tesouro Direto por não saber como funciona a marcação a mercado. Às vezes o título fica negativo, às vezes tem uma baixa rentabilidade e ela não entende o comportamento das taxas. Olá, excelentes! Tudo bem? Como seria a sua vida para os próximos dois anos? Se você aprendesse a investir de uma maneira didática, com guia, passo a passo. Por exemplo, no Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários, ETFs, organizar a sua vida financeira. Seria algo interessante para você? Esse conhecimento é o que falta para você aprender de verdade como fazer o dinheiro trabalhar para você? Se você disse sim, eu tenho uma boa notícia para você. Ho, ho, ho! Calma! Vou te contar, Papai Noel chegou aqui no Excelência no Bolso. Por quê? Natal em dobro. Calma que eu te explico. Ao se matricular em um dos nossos cursos, que o link já está aqui neste vídeo para você, você terá dois anos de acesso, o dobro de acesso, ou seja, uma baita de economia. Além disso, você também tem um desconto especial, um presente do Noel, professor Anderson Gonçalves, para você, agora o que você precisa fazer é correr, porque são vagas limitadas. Clique em um link que está aparecendo aqui neste vídeo e eu te vejo lá do outro lado, na nossa sala de aula. Valeu! Tchau, tchau! Quando essa taxa que você comprou, a 12, por exemplo, ela cai para 10,79, ela diminui de 12, o preço, caso você queira fazer uma venda antecipada ou a marcação a mercado, o preço de mercado daquele título, sobe. Então observe que em 30 dias ele subiu de R$742 para R$773. Você tem uma ideia? O delta, a diferença, já tirando o imposto de renda, foi de 3,24%. E isso aqui em apenas, sabe? Em apenas 30 dias. É isso mesmo, olha aqui, ó. Então em 30 dias foi possível esse título ter esta rentabilidade. Então, se você fosse, por exemplo, comparar com a poupança, mesmo ela rendendo 0,5%, seria necessário seis meses para ter a performance que esse título teve em apenas um mês. Claro que tudo isso depende do seu objetivo, de quando você quer resgatar este título. Muitos dos nossos alunos já sabem fazer marcação a mercado, então eles já aproveitam essas janelas exatamente para comprar, vender, comprar outro ativo, fazer balanceamento de carteira. E eu fico muito feliz, tá? Quando isso acontece. Então olha aqui, para você registrar aí o título do pré-fixado, tesouro pré-fixado 2024, rendeu 3,24% em apenas 30 dias. Mas calma, calma porque existe um perigo. E qual é o perigo que registramos aqui? O perigo é do IPCA. Então o IPCA, nos últimos 12 meses, acumulou aí mais ou menos, no momento que eu estou gravando essa aula para você, de 10,7%, isso aqui em 12 meses. O que acontece? Se você aplicar nesse título, comprando ele a taxa de 12,18, um ano, não 30 dias, um ano depois, tirando o imposto de renda, pode ser que você tenha um ganho real negativo, ou seja, você não tenha lucro. Ou seja, o seu dinheiro cresceu, 10,67% líquido, mas a inflação também cresceu 10% ou mais do que 10%. Então quando você investe no tesouro pré-fixado, tá? Para quem que é o tesouro pré-fixado? Para aquelas pessoas que acreditam que o IPCA, durante aquele período de aplicação dela, será menor do que a taxa do pré-fixado. Então agora vamos fazer um exercício. Você está investindo aqui, tá? No momento que eu estou gravando, você vai ter títulos em próximo de 11%, tá? 10,8% a 11%. Você acredita que para os próximos 12 meses e para o período no qual você vai manter esse título, a inflação ficará abaixo ou acima do percentual do título? Muito provavelmente para os próximos 12 meses, tá? Falando aí para o ano de 2022, tá? A inflação ela vai ultrapassar esses 10% aqui, olha, 10,8% aqui, 10,7%, praticamente igual, né? A inflação já bateu. Então observe que isso aqui é uma rentabilidade bruta, que é uma líquida, eu já descontei o imposto de renda. Essa aqui, quando eu tiro o imposto de renda dela, fica menor do que o IPCA. Dessa maneira, você tem um ganho real negativo. E isso não é bom para o investidor. Então, se você quer investir no Tesouro pré-fixado 2024, o ideal é que ele seja somente para marcação a mercado. Para você que acredita que essa taxa, ela vai reduzir no futuro e o ganho será maior do que a inflação do período. Agora, vamos ver o que aconteceu com o Tesouro IPCA+, 2035. Então, há 30 dias, tá? Esse título estava com um valor de compra, então eu trouxe aqui para você, de 1.894. Então, vamos aqui, ó, em termos de dinheiro, 1.894. E aqui, 30 dias depois, ele pôde ser vendido por 1.924. Ah, estava o preço dele aqui, ó. 1.924. Lembrando que tem volatilidade no próprio Tesouro Direto no mesmo dia, que essas taxas, elas podem mudar até três vezes ao dia, tá bom? Então, isso é importante que você saiba. Lá embaixo, lá atrás, há 30 dias atrás, a taxa, aquela taxa fixa do Tesouro IPCA, que ele tem uma taxa fixa e a volatilidade do IPCA, estava em 5.19. Então, aqui tinha uma taxa, 5.19. E o que aconteceu, prof, com a taxa 30 dias depois? Essa taxa caiu para 5.16. Então, o mesmo conceito matemático, a taxa diminui e aumenta o preço do título. Nesse intervalo, para você ter uma ideia, deu um delta, tá? Uma diferença líquida, já tirando o imposto de renda, de 1,23%, tá? No espaço, como eu disse para você, de 30 dias. Então, nada mal, né? Performando aí, tá? Praticamente mais do que o dobro da poupança e mais um pouquinho ainda. Então, esse título, apesar de ele ter tido uma variação menor do que o Tesouro Prefixado 2024, ele é um título que te traz tranquilidade. Mas por que isso, prof? Porque ele tem uma taxa fixa, olha, ele tem uma taxa fixa, mais o IPCA. Desta maneira, o seu ganho real, aquilo que você procura, ou seja, ficar rico acima do que a inflação está comendo o nosso poder de compra, está aqui. Ou seja, nesta taxa que vai ser pactuada no momento da compra. Então, você observa que esse título, apesar de ele ter tido uma rentabilidade menor do que o Tesouro Prefixado 2024, que em um determinado período ele trouxe uma rentabilidade maior, é importante que você escolha o título de acordo com o seu investimento, com o seu objetivo, com a sua carteira de investimentos. Então, o que você precisa entender? Prof, eu quero investir pensando no longo prazo, minha aposentadoria daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Qual é o melhor para você? Tesouro IPCA. Isso aqui independe se a economia está para cima ou para baixo, esse título sempre deve estar na sua carteira de ativos. Já o Prefixado, ele não é recomendado quando a taxa da inflação está próximo dele ou acima, que é exatamente o momento que a gente está agora. Mas quer dizer que você não pode investir no Tesouro Prefixado 2024? Não. Você pode investir nele no 2026 para uma marcação ao mercado de maneira consciente. Legal? Então, aqui, se você está começando agora, se você ainda está pensando em mais para o longo prazo, comece investindo, se é para o longo prazo, no Tesouro IPCA+, 2035 ou 2026 ou 2040. Vai depender aí da liquidez que você quer para o seu ativo. Legal? Espero que você tenha gostado desta aula. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, para que eu possa responder e interagir com você. Legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus